Na Assembleia Legislativa, o presidente Temista dos Filhos começou a semana avaliando o desempenho da casa no ano eleitoral. Para o presidente, o Legislativo cumprirá seu calendário com a votação do Orçamento Geral do Estado. O trabalho na Assembleia só encerra lá para o dia 20 de dezembro, onde nós vamos votar o orçamento do ano de 2011, que é a peça mais importante, é onde diz onde serão feitas estradas, hospitais, onde o governo vai investir os recursos de 2011. Para 2011, Temista dos Filhos já tem pronta a mensagem para os novos deputados. Cada deputado novato que o povo elegeu, na certa ele tem os seus compromissos, tem as suas ideias, os seus planos, que é na área que eles pretendem atuar, é desse jeito. Não é nada fácil.